Certa vez, debatendo com os judeus, Jesus esclareceu a verdadeira condição do pecador. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Sim, Jesus comparou a ligação do homem com o pecado, que é a transgressão da lei, a uma escravidão. A prática do pecado como que vicia, gerando uma espécie de dependência ou cativeira. Mas Jesus também prometeu. Alguns não creem plenamente nessas palavras de Jesus e acham que ele liberta o pecador da jaula do pecado, mas ainda o deixa acorrentado pelos pés. Ou seja, a pessoa é libertada da escravidão do pecado, mas ainda continua um pouquinho escrava dele. Os que pensam assim usam estas palavras de Romanos, capítulo 7, versículo 14, para justificar seu modo de ver. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Como Paulo fala aí na primeira pessoa do singular e usa o verbo no tempo presente do indicativo, alguns acreditam que ele ainda era escravo do pecado, de alguma maneira. Mas isso não está certo. Em Romanos, capítulo 6, Paulo já tinha deixado claro que os que verdadeiramente passam pelo novo nascimento não são mais escravos do pecado. Ele diz, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Paulo escreve no presente do indicativo para dar mais vivacidade às suas palavras, para que todos aqueles que estejam na mesma situação possam se identificar com sua descrição. Pense numa situação em que você esteja conversando com alguém sobre impunidade em nosso país. E, no determinado momento do diálogo, você exclame. Nesse caso, você também usou a primeira pessoa do presente do indicativo, mas o fez apenas para dar maior dramaticidade à sua mensagem. É uma forma usual de se expressar. Além disso, Paulo deixa claro que o que ele diz entre Romanos, capítulo 7, versículo 9, e Romanos, capítulo 7, versículo 25, se refere ao período anterior ao novo nascimento. Em Romanos, capítulo 7, versículo 9, ele diz, Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, ele o declara, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Outrora, sem a lei, eu vivia. Ou seja, antes que a pessoa receba o conhecimento da verdade e da lei de Deus em sua profundidade, ela não se sente condenada pelas coisas erradas que faz. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. A partir do momento em que a pessoa é alcançada pela doutrina, mas, enquanto ainda não passou pelo novo nascimento, algo que poucos realmente já experimentaram, ela passa a se sentir culpada. Sua consciência agora a condena fortemente. Mas, por quê? Os versos 15 a 24 dão motivo. Porque nem mesmo compreendo o próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer e o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. A pessoa sabe o que deve fazer, mas, não tendo ainda passado pelo verdadeiro novo nascimento, acaba fazendo o que não deve. Ela nem sempre tem forças para resistir à tentação. Colocando-se no lugar do homem não convertido, Paulo exclama, Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta vem logo em seguida, Graças a Deus por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Romanos 7 não descreve a situação daquela pessoa que está no mundo, e que não conhece a verdade. Romanos 7 também não descreve a situação daquela pessoa que já experimentou o autêntico novo nascimento. Romanos 7 descreve a situação daquela pessoa que já conheceu a verdade, que até pode ser membro da igreja, que até lê a Bíblia, frequenta os cultos e pratica algumas coisas corretas, mas que ainda não rendeu sua vontade totalmente à vontade de Deus. É a situação daquela pessoa que ainda não experimentou o milagre do novo nascimento. Ellen G. White sintetiza o verdadeiro sentido de Romanos 7 desta maneira. Ó, quantos se lisonjeiam de bondade e justiça quando a verdadeira luz de Deus revela que toda a sua vida eles têm vivido unicamente para agradarem a si mesmos. Toda a sua conduta é aborrecível a Deus. Quantos estão vivos sem a lei? Nas espessas trevas em que se encontram, olham-se complacentemente, Revele-se-lhes, porém, a lei de Deus à consciência, como aconteceu com Paulo, e verão estar vendidos sob o pecado e ter de morrer para a mente carnal. O próprio eu precisa ser morto. Esse comentário de Ellen G. White é esclarecedor, pois ela situa a condição de estar vendido sob o pecado ao período anterior à verdadeira conversão, isto é, antes de a pessoa morrer para a mente carnal e para o eu. No manuscrito 148 de 1897, Ellen G. White comenta O novo nascimento é uma experiência rara nesta época do mundo. Essa é a razão pela qual há tantas perplexidades nas igrejas. Tantos, tantos que assumem o nome de Cristo não são santificados nem consagrados. Batizaram-se, mas foram sepultados vivos. O eu não morreu. Portanto, eles não ressurgiram para a novidade de vida em Cristo. Triste realidade A lição da Escola Sabatina deste trimestre traz o seguinte comentário. Infelizmente, por não renovarem a devoção a Cristo diariamente, muitos cristãos estão, de fato, servindo ao pecado, por mais que detestem admiti-lo. Eles racionalizam em argumento que, na realidade, estão passando pela experiência normal da santificação e que simplesmente ainda têm um longo caminho a percorrer. Assim, em vez de levarem a Cristo pecados conhecidos e pedir a vitória sobre eles, essas pessoas se escondem atrás de Romanos 7, que lhes diz, pensam elas, que é impossível fazer o que é certo. Na verdade, esse capítulo revela que é impossível fazer o certo quando uma pessoa é escrava do pecado. Mas a vitória é possível em Jesus Cristo. Sim, a vitória é possível em Jesus Cristo. Deus dará todo o poder necessário para aquele que busca a vitória sobre o pecado. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa suplicar de Deus o poder para vencer. Você precisa ler a Bíblia diariamente. Não uma leitura banal, mas com atenção e oração. Sim, precisa orar também. Várias vezes ao dia. E passar o dia todo em oração. Confiando no poder de Deus, o milagre vai acontecer. Da mesma forma que o paralítico, junto ao tanque de Betesda, ao ouvir as palavras, levanta-te, toma o teu leito e anda, não esperou para sentir estar curado, mas, obedecendo a ordem de Cristo, imediatamente se levantou. E nesse movimento de se levantar, é que ficou curado. Também hoje. Não espere sentir que algo aconteceu dentro de você. Creia que Deus pode transformar a sua vida. Faça tudo o que Ele lhe ordena em sua palavra. E quando você menos esperar, o milagre da transformação vai se operar. Que Deus o abençoe.